Essa mulher tá na minha cola, ela pensa que eu sou dela, só que não! Abre o tapete vermelho pra eu passar Pede aí de joelhos pra voltar Quem sabe cola? Às vezes rola, só que não Pode apertar uma banho de ouro Que eu vou te receber no tijolo Eu ainda te amo Você tá com ouro, só que não Pesta aí, pesta aí Você tá indo pra onde, hein? Pesta aí, pesta aí Você nem quer mais Pesta aí, pesta aí Vou melhor sem você do meu lado Antes só do que vão acompanhando Mas sozinho eu não tô Nem te conto quem me ligou É pra quem você mais odiava Tá comigo aqui dando pesada Vou morrer de paixão Vou voltar pra você, só que não! É, Filipinho, agora ela arrasta no meu pé, eu só que não! Vem! E abre o tapete vermelho pra eu passar Pede aí de joelhos pra voltar Pede aí de joelhos pra voltar Quem sabe cola? Nem te conto quem me ligou Nem te conto quem me ligou Lembra quem você mais odiava Tá comigo aqui dando risada Se eu te contar cê chora Quero ver quem tá por cima agora Vou melhor sem você do meu lado Antes só do que vão acompanhando Mas sozinho eu não tô Nem te conto quem me ligou Lembra quem você mais odiava Tá comigo aqui dando risada Vou morrer de paixão Vou voltar pra você, só que não! Vem! E desce aí, desce aí, só que não!